Olá, eu sou os espectadores, Eduardo Coraça, site Saúde para o Gal para mais um vídeo. Hoje estarei falando um pouco sobre de onde eu obtenho minhas proteínas. Bom, como um frugívoro, ou seja, como eu pratico uma dieta crua baseada em frutos e vegetais e com uma pequena quantidade de oleaginosos há mais de 10 anos e meio, a maior parte das pessoas acredita que não se tem proteína em uma dieta dessas. Para falar a verdade, a própria nutrição usual, como a convencional que eu aprendi na faculdade, a gente nem conta, nem contabiliza as gramas de proteína adivina de vegetais. A proteína vegetal só contabilizaria grãos, leguminosos e oleaginosos. Entretanto, nós sabemos que existe proteína em toda célula viva. Isso quer dizer que existe proteína até mesmo em uma banana ou em uma batata. E por isso, inúmeros animais da natureza são bem nutridos, suficientemente nutridos em questões de todos os nutrientes, mas principalmente proteína, mesmo vivendo em dietas extremamente hipoproteicas. Por exemplo, a maior parte dos primados antropóides vivem primariamente de frutas. E outros podem comer um pouco mais de vegetais, mas tem uma dieta sempre muito rica em frutas e vegetais. Então, você geralmente se pergunta, ué, da onde que eles obtêm sua proteína? Da onde que um frugívoro, da onde que uma pessoa comendo uma dieta crua, obtém sua proteína? Então, a resposta já foi até dita. Bananas. Estou brincando. A gente obtém nossas proteínas de frutas, vegetais, oleaginosos e todos os outros alimentos que um frugívoro geralmente come. A quantidade de proteína a cada alimento é o que varia. Então, uma banana de 100% das suas calorias, ela pode ser considerada um carboidrato, porque fornece em torno de 93% das suas calorias de carboidrato, mas 4% dessas calorias vem da proteína e em torno de 3% vem da gordura. De acordo com as tabelas de dados do SDA, entre outros, que fazem análise de macronutrientes, micronutrientes, usam um calorímetro para verificar a quantidade de calorias que o alimento fornece, eles fazem essas tabelas nutricionais de cada alimento e eles atualizam anualmente e essa informação é verídica, digamos assim. Então, até mesmo você consumindo apenas bananas ou apenas frutas, já que, por exemplo, a melancia tem 7% de proteína, o limão tem 12% de proteína, um morango contém 7% de proteína, uma laranja contém 7% de proteína, em relação à proporção de macronutrientes, ou seja, de 100%, uma banana fornece, digamos, 90 calorias, uma banana média, 4% desses 90 calorias vão vir da proteína. Então, a gente sabe que civilizações primitivas e os primatas antropóides, e civilizações até mesmo longevas que não sejam tão primitivas assim, sejam agricultores, levam dietas extremamente hipoproteicas, como Okinawa, no Japão, uma das civilizações mais longevas do mundo, chamada de uma das Blue Zones, consome em torno de 9% do seu total calórico de proteína, mesmo tendo uma dieta baseada em batata doce, onde 75% das calorias vêm de batata doce, que é um alimento extremamente hipoproteico, em torno de 4% das calorias vindo da proteína, extremamente similar à banana. Então, essas pessoas sofrem de deficiência proteica. A gente tem exemplos dos Papua Highlanders, na Nova Guiné, homens extremamente fortes, bem desenvolvidos em termos físicos, de acordo com as pesquisas e de acordo com o que você pode ver, vídeos deles ou fotos deles, e eles levam diárias extremamente hipoproteicas, como a gente já sabe por diversos estudos, como esse do Rose, o do Chittenden, do Hegstead, mostrando que as necessidades proteicas de seres humanos são relativamente bem baixas. Só que as recomendações acabam botando margem de segurança, aumentando, tendo, como a gente chama na ciência, em inglês, o bias, a tendência ao status quo, que recomenda grandes quantidades de proteína, tendo influência da indústria, tendo várias influências, a gente tem as recomendações proteicas mais elevadas. Entretanto, como eu disse, vários dos pesquisadores do século passado em relação à proteína já haviam provado que os seres humanos precisam de uma... a necessidade proteica é bem mais abaixo do que a gente imagina. E crescimento muscular não é só relativo à proteína, já que um bebê dobra de tamanho seis meses consumindo um dos alimentos mais hipoproteicos que existem na face da Terra, o leite humano. O leite humano contém só 6% de proteína em termos de total calórico, de acordo com as tabelas nutricionais. Ou seja, é menos quantidade de proteína do que até mesmo uma melancia. Então a gente começa a questionar a necessidade altíssima de proteína que as pessoas comentam e até mesmo a visão do status quo que tudo é proteína. A gente fala em construção muscular, a gente fala de proteína. Sem perceber que carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, fitonutrientes e uma vasta questão de metabolismo e bioquímica influenciam no reparo e construção muscular. E até mesmo questões endócrinas também, como por exemplo, xenoestrógenos ou xenobióticos, toxinas ambientais, aumentam o nível de estrogênio circulante e com isso, concomitantemente, o nível de testosterona cai, tendo, obviamente, a testosterona é um hormônio anabólico, um androgênico anabólico importante para a construção muscular. Por isso que homens têm maior quantidade de músculos do que mulheres naturalmente. Por causa do que nós, homens, temos mais quantidade de testosterona. Então, como eu havia dito, existem muito mais questões para a construção muscular do que só a proteína. As pessoas precisam parar de ter um ênfase excessivo na proteína especificamente. E eu estou, eu vou fazer um vídeo agora em poucos dias ou poucas semanas, mostrando meus exames séricos, minhas proteínas totais e todas as outras proteínas são, albumina, entre outros, estão perfeitamente adequadas, até maiores do que a norma. Então, nota-se, até mesmo por eu estar vivendo, crescendo unhas, cabelos, conseguir levantar até mesmo 80 quilos no supino, entre várias outras coisas, que eu estou bem nutrido e devidamente suficiente em termos de ingestão proteica. Mesmo fazendo restrições calóricas, fazendo jejum intermitente há quase uma década e tendo, praticando exercícios físicos, fazendo jejum, mesmo assim, a gente pode ver pela força, pelo braço, que obviamente, pelo rosto, que eu não estou sofrendo de uma deficiência proteica, né? E outros indícios clínicos. Então, respondendo a pergunta, da onde eu, vegano, crudívoro, obtenho minha proteína, frugívoro, mais especificamente, obtenho minha proteína, de todas as frutas, vegetais e oleaginosas que eu como. Frutas são hipoproteicas, mas elas fornecem proteína, então, se você tem uma ingestão calórica de 2.500 calorias, e 2.000 calorias vem de, mesmo que sejam de bananas, aí você já tem mais de 20 e poucas gramas, eu acho que quase 30 gramas de proteína só de bananas. Obviamente, a gente tem o perfil aminoacítico, outros fatores a se considerar, e eu também não estou recomendando você só viver de bananas, porque tem também frutas bem mais proteicas que a banana, mas, ao aumentar a quantidade de vegetais como nós frugívoros comemos, os vegetais têm uma grande quantidade de proteína, e geralmente são proteínas completas, têm um perfil aminoacítico mais amplo, então fornecem mais aminoácidos em certas características do que outras frutas que podem ser bem baixas. E, ainda adicionando, nós não vivemos só de fruta, nem só de vegetais, mas também utilizamos oleaginosas, que são consideradas proteicas, e também são bem calóricas, então facilmente elevam sua ingestão proteica, e também a gente consome outros alimentos, como às vezes botar uma cenoura, uma beterraba na salada, consumir uma ervilha, entre outros parâmetros. Eu vou fazer um vídeo, em seguida, falando sobre proteínas crudívoros, já que grãos e leguminosas podem ser consumidos em uma dieta crua, e são bem mais proteicos do que as frutas, e tão proteicos quanto os vegetais, só que os vegetais têm muito menos calorias, então é menos provável de se obter a grande quantidade de proteína. Então, eu vou botar aqui uma tabela agora, mostrando a ingestão proteica num dia usual de frugivorismo, mesmo comendo a maior parte das minhas calorias de jaca e de frutas doces, tem baixa quantidade de proteína, ao consumir bastante vegetais, ao consumir calorias o suficiente de frutas e vegetais, e ao ingerir, ao colocar também algumas oleaginosas e às vezes umas leguminosas, eu já tenho uma ingestão proteica como recomendado pela Organização Mundial de Saúde e outros órgãos. A gente consegue aumentar ainda muito mais a ingestão proteica se a gente quiser, mas, como a gente sabe, eu não me preocupo tanto quanto com proteína, porque não só é fácil de obter uma suficiência proteica, como esse estudo do Rose que está aqui na tela mostra, assim como proteína em excesso, a gente sabe que é danoso por inúmeras questões, aumenta o nível de GF1, ativa a via metabólica chamada, ativa a proteína produzida pelo fígado, chamada MTOR, o alvo da rapamicina mamífero, entre outros fatores que aceleram o crescimento do organismo, e, na verdade, a gente quer baixas quantidades dessas ativações e dessas sinalizações de crescimento, não quer altas, já que elas são correlacionadas a doenças crônicas degenerativas e envelhecimento precoce. Então, respondendo, da onde eu obtei minha proteína? De todos os alimentos veganos crues que eu como. Se você duvida, é só tentar se exercitar com um crudivo. Se você gerou, a maior parte dos crudivos que eu conheço são bem em forma, são bem ativos fisicamente e aguentam uma grande quantidade, até mesmo de todo tipo de exercício, ao ponto de você ficar impressionado. Então, tamanho não é musculatura. Só você pegar um primato antropóide, um chimpanzé, cinco vezes mais forte que um ser humano, de um metro e cinquenta, mas os braços e a estrutura dele são demasiadamente fortes, mesmo tendo nascido e crescido em uma dieta crua de frutos e vegetais e não ter tomado leite de outros animais, além do leite materno, que o leite de primatas antropóides, como a chimpanzé é também extremamente hipoproteica como ser humano. A base de proteína é basicamente a mesma. Então, como são os frutos e vegetais, é insuficiência calórica e você pode ter certeza que você não vai sofrer de deficiência energoproteica ou deficiência proteica, mas se você quiser analisar, sugiro utilizar o cronometer ou as tabelas do SDA e fazer os cálculos de você mesmo e ver se você está obtendo a média de ingestão proteica para o seu peso, para o seu tamanho, para o seu sexo. que seria uma dieta normoproteica é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Esse foi Eduardo Corazzo para mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a ingestão de proteína numa dieta vegana, crua. Mesmo assim, eu não vou falar tanto os dados científicos, mas vou mostrar um pouco mais da lógica. Eu acho que funciona melhor. mas eu vou estar lançando mais vídeos falando sobre questões de nutrientes especificamente, apesar de eu não acreditar em falar em nutrientes específicos, mas sim com a sua sinergia e de forma holística para embasar um pouco mais sobre o Vegan Fitness. Meu novo livro de receitas, o Vegan Fitness Receitas do Atleta Natural, que está sendo lançado ultimamente. Eu vou lançar um curso sobre o Vegan Fitness 2, que eu vou publicar agora vídeos sobre ele também. E, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano na agenda do site do Saúde Frugal. tem nossos três livros didáticos e receitas já publicados, nossos e-books, nossos retiros aqui em Saquarema, os dois próximos vão ser em julho, e só praticando e estudando e se emergindo no conceito, você consegue realmente fazer mudanças efetivas na sua vida. assista todos os vídeos do canal, leia os livros, e você verá que a prática do veganismo, do crudivorismo e a compreensão nutricional será fácil, e até mesmo a aplicação prática na cozinha, as receitas, será facilmente aplicada. Eduardo Coraço, muita Saúde Frugal, até a próxima!